A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou oito projetos de lei do Poder Executivo que tratam sobre temas como segurança, saúde e limpeza urbana, entre outros. Participaram da reunião o presidente do colegiado Samuel Salazar e os vereadores Marco Aurélio Filho, Aderaldo Pinto e Natália de Menudo. Na área da segurança foi aprovado o PLS 50 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BNDES, no valor de até R$ 200 milhões para o programa Recife Segurança Cidadã. Já na área da saúde foi aprovado o PLS 51 de 2022, que altera uma lei municipal e institui o Plano de Cargos, Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Grupo Ocupacional Saúde da Administração Direta do Município. E também o PLS 54, que cria a bonificação por desempenho para os agentes públicos lotados na estratégia de saúde da família e na estratégia de agente comunitário de saúde do município. Na área da limpeza e urbanização foi aprovado o PLS 48 de 2022, que cria o quadro próprio de cargos efetivos da Enlurbe e também da Urbe Recife, e institui os respectivos Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. E ainda o PLS 55 de 2022, que institui o Código de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Recife. Legenda Adriana Zanotto